Música Suco, alguma fruta antes, meia hora, uma hora antes de fazer atividade física. Depois da atividade física, o indicado é sucos recuperadores. A pessoa pode até perder peso numa sessão de exercício. Aquilo, a maior quantidade do peso é água. Pequenas graminhas de gordura, um pouquinho da glicose, alguns minerais se perdem durante o exercício. Essa água tem que ser reposta. E o ideal é água mineral ou sucos, em pequenas quantidades, mas durante um período de meia hora, uma hora e tomando essa água. Música Oi, meu nome é Stephanie. Hoje nós vamos fazer duas receitas de milkshake que são indicadas para o pré-exercício. Um deles é de banana e o outro é de pêssego. O de banana vai meia banana, meia xícara de aveia e um copo de leite desnatado. O leite pode também ser semi-desnatado. Ele só não pode ser integral. Já o de pêssego vai um copo de iogurte natural, quatro biscoitos creme cracker, que são os biscoitos água e sal, e seis metades de pêssego. Aqueles pêssego de lata, pode ser o pêssego fruta também. Agora eu vou fazer o de banana, então. A gente coloca a meia xícara de aveia, o copo de leite, aqui no caso a gente está usando o desnatado, e a meia banana. A gente bate tudo no liquidificador. Pode também, opcional, colocar gelo, tá? Três cubinhos de gelo. E também, se quiser adoçar, pode usar canela ou adoçante. Vamos para o de pêssego agora. Então, eu vou colocar o copo de iogurte natural. O pêssego. E os biscoitinhos a gente dá uma quebradinha antes de colocar no liquidificador, para facilitar. Só bater tudo. Nessa também, se a pessoa quiser, pode colocar o gelo e a canela ou o adoçante. E é isso, está pronto os nossos milkshakes. A indicação desses milkshakes é que a pessoa tome eles duas horas antes do exercício. Ele vai ajudar no rendimento do exercício e vai fazer também, porque a pessoa não tem hipoglicemia e vai ter um melhor condicionamento. Tem também, para quem quer, tem como opção também, meia hora antes do exercício, daí seria só a fruta. Seria ou só a banana, ou só o pêssego ou uma maçã. Os milkshakes, eles têm que ser duas horas antes do exercício. Santa Cruz do Sul possui 14 academias ao ar livre. São em torno de 10 diferentes aparelhos prontos para o uso da população e de graça. O ambiente fechado dá lugar ao ar puro, ao som dos pássaros e ao sol. Para falar um pouco mais sobre as diferenças entre a academia normal e a academia ao ar livre, convidamos para uma entrevista a Cleusa, que há 5 anos frequenta a academia tradicional. Ela fala um pouco sobre essas diferenças e sobre a paixão pelos exercícios físicos. Ant, pode dizer para a gente quando que tu começou a frequentar a academia? Eu acho que eu comecei a frequentar a academia, não me recordo bem, mas há em torno de uns 4, 5 anos que eu frequento a academia. E como que começou isso? Como é que foi esse primeiro contato com os exercícios? Eu sempre gostei de exercícios físicos e devido mesmo a uma rotina muito... a uma rotina muito intensa de trabalho, de estudos, que a gente acaba não tendo tempo de fazer exercícios físicos na rua, ao ar livre, em praças ou em ciclovias. Então essa é a razão porque eu optei pela academia. E em questão à música, quando tu está no espaço da academia sempre tem aquela música, né? Essa música influencia para vocês terem mais vontade de se exercitar? Como é que é essa relação com a música? Eu particularmente não considero que a música influencie na performance, no desempenho. Acredito que não. No meu caso, né? Eu particularmente não considero a música que estimule muito ou não. E o que que tu acha do ambiente da academia? Ele ser um ambiente fechado? Nunca também te influenciou? Tu nunca quis outras alternativas assim? Não, mas como eu te disse, por ser uma opção minha, devido à rotina de trabalho, à rotina de estudos, foi uma opção, né? É o tempo que eu tenho, deve ser num ambiente fechado. Eu gosto, não me incomoda, gosto bastante, aprecio muito o espaço da academia. E o que que tu achou dessa experiência de fazer uma academia ao ar livre? O que que tu achou desse momento? É muito diferente. Acho muito diferente para mim porque não é um ambiente ao qual eu estou acostumada. Eu estou acostumada mesmo dentro da academia. Eu acho a iniciativa bem interessante. Mas eu particularmente, inclusive como acadêmica do curso de Educação Física da Unisc, que eu acho que a iniciativa é interessante, como eu te disse, até porque motiva as pessoas, tira algumas pessoas do sedentarismo. Mas eu acho que deveria ter também, junto a esse projeto, um projeto para ter profissionais da área, profissionais de Educação Física orientando as pessoas a fazer os exercícios de maneira correta, com uma amplitude correta, até para evitar futuras lesões, por exemplo. E tu praticando, assim, o que que tu sentiu diferente em relação à academia? É diferente, né? É diferente o barulho da rua, é diferente as pessoas em volta, o ventinho batendo, né? Tudo isso é diferente também, motiva. É uma experiência bem diferente. E se houvesse um profissional aqui na Academia ao ar livre, qual que tu ia preferir? Academia como ela é ou Academia ao ar livre? Ainda assim, eu optaria pela Academia a um espaço fechado, onde eu tenho mais opções, onde eu tenho uma infraestrutura melhor, né? Onde eu tenho mais opções de aulas, modalidades diferenciadas. Esse é o principal motivo que me leva à Academia a um espaço fechado, a infraestrutura e a disponibilização de profissionais qualificados. Então tá, muito obrigada pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. É importante ressaltar que não se deve fazer atividade física somente quando o verão se aproxima. Para ser saudável, a atividade física deve ser permanente. O programa desse mês fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho